Quais peixes a gente pode criar em uma caixa d'água? Dá uma olhada nesse vídeo maravilhoso que vocês vão entender melhor. Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês a fauna da minha caixa d'água de mil litros. Eu tenho 23 Oscar, 2 Arraias, 1 Mussum e 1 Cascudo. Os Oscars são 8 Red Rubi Albino, 7 Red Tiger Albino, que são esses pintadinhos aqui, 2 Bronze, que é esse camarada e esse camarada, tenho 4 Bubble Bee, que são esses aqui, tenho 2 Red Tiger, que são esse daqui, do padrão mosaico, e esse daqui, Bignininho, que é cria de casa mesmo. As Arraias são do gênero Potamotrigon, que é uma Falcinelli e a outra Amandai. Galera, dá pra criar até Arraia em sistema de caixa d'água. Tem um Mussum e 1 Cascudo Abacaxi na equipe de limpeza. E aí, deixa seu comentário se você teria uma fauna dessa. Valeu galera, até o próximo vídeo. Pessoal, traduzindo, dá pra criar qualquer peixe em sistema de caixa d'água.